A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 1 a 7 Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão chamado Pedro e André seu irmão Tiago filho de Zebedeu e seu irmão João Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu e Tadeu Simão Zelota e Judas Iscariotes que foi o traidor de Jesus Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações Não deveis ir onde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Todo apóstolo de Jesus, todo discípulo daqueles que ele chamou em primeiro lugar Mas também todos os discípulos de todos os tempos e nós aqui estamos incluídos Todos nós temos uma missão Onde quer que cheguemos Anunciar que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo São duas expressões que se equivalem a falar de reino de Deus e reino dos céus É quando a orientação global da vida é aquela que vem de Deus Podemos chamar de reino dos céus Podemos chamar de reino de Deus Onde nós entrarmos Onde chegarmos Aconteça a irrupção A presença dos valores do reino de Deus Verdade, justiça Liberdade para as pessoas Valorização da vida Retidão, sinceridade São valores do reino de Deus Este reino chega Porque Deus é o Senhor da vida e da eternidade Mas este reino chega também Quando nós o carregamos conosco Quando nós estamos perto desse reino Quando nós vivemos as realidades do reino de Deus Aí esta lista que começou com os doze apóstolos Vai se estendendo e aumentando pouco a pouco E nós também entramos nessa lista Dos que seguem a Jesus e anunciam o reino de Deus É a palavra de vida eterna